O POSTO DO VOVOCÃO O POSTO DO VOVOCÃO VENDE MUITAS COISAS, ATÉ PICOLÉ Obrigado Adeus Eu adoro o nosso carro E o nosso carro também nos adora Não é carro Ah, puxa, o carro parou Não adianta Não quer pegar Já sei Vou ligar para o vovôcão Vovôcão falando Vovô, nosso carro acabou de enguiçar Danny, temos alguém para resgatar Oba! Ao resgate! Ao resgate! Ao resgate! Olha, lá vem o Danny e o vovôcão Viva! O vovôcão entende tudo de carro É um problema sério? Não, foi só a gasolina que acabou E o que fazemos agora? Tem muita gasolina lá no meu posto Vou rebocar vocês O vovôcão está rebocando o carro da Peppa para o posto dele O vovôcão está enchendo o tanque de gasolina Obrigado, vovôcão Aqui estão Suzy e sua mãe no carro delas Oi, Peppa Oi, Suzy A gasolina do nosso carro acabou O vovôcão teve que nos resgatar Uau, que emocionante Até mais tarde Até mais tarde Ah, não, saiu o ar todinho do pneu O vovôcão vai ter que resgatar a gente? Eu acho que sim Vovôcão falando Entendo Fique calma, dona ovelha Estou indo Ao resgate! Eu posso ir também? Pode subir, Peppa Ao resgate! Ao resgate! Oi, Suzy Nós viemos resgatar vocês Oba! O vovôcão está enchendo o pneu de água Obrigada, vovôcão Aqui estão a vovó e o vovô Pig no carro deles Olá, pessoal Olá, vovô Pig Vai querer gasolina ou ar? Não, não, obrigado Eu quero experimentar o seu novo lava-carro É claro Ele é operado por computador Olá Eu sou o lava-carro do futuro Uh! Primeiro, água com sabão Depois, o enxágue E por último, um polimento Desculpe, não estou funcionando bem Ah, puxa O computador quebrou E o carro do vovô Pig ficou preso Ah, faz alguma coisa, vovôcão Ora, eu não sei consertar computador O meu pai consertou o nosso computador de casa Ah, na verdade, eu não consertei o computador Eu só... Então, este é um trabalho para o papai Pig Talvez se eu desligar ele Depois, ligar de novo O papai consertou o lava-carro Viva! O vovôcão é quem melhor conserta carros Mas o meu pai consertou o lava-carro O passeio de balão Hoje tem festa na escola A Dona Coelha está cuidando da rifa Venham, venham todos O primeiro prêmio é um passeio no meu balão Nossa, isso deve ser legal Pode me dar um bilhete, por favor? Você tirou um bilhete azul Ganhou um carrinho Muito bem, Danny Pode me dar um bilhete, por favor? Obrigada, Peppa O que você quer ganhar? O passeio de balão Não seria melhor ganhar o bolo de chocolate feito em casa? O papai adora bolo de chocolate feito em casa O bilhete vermelho ganha o passeio de balão Todos a bordo para o passeio de balão Quantos passageiros são? Somos quatro E o tédio? Dinossauro Ah, com o tédio e o dinossauro São seis Todos a bordo Depressa, papai Pig Suba a bordo Vem, papai E lá vamos nós A todo vapor Segurem firme Muito impressionante, Dona Coelha A senhora deve ser um piloto profissional Não, não sou não Essa também é a primeira vez que eu voo de balão Segurem-se A Dona Coelha esquenta o ar no balão para fazer ele subir no céu Tchauzinho 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 Por acaso alguém quer dar uma olhadinha no mapa? Eu quero Tem certeza disso, papai? Eu sei ler mapa muito bem Oh, este mapa está muito difícil Querem ir mais alto? Sim, por favor Mais alto, mais alto O balão está subindo bem alto no céu Ué, o céu foi para onde? Não se preocupe, Peppa Estamos só passando por uma nuvem Uau, olha, o céu voltou Viva! Viva! Grande balão, grande balão Maior do que o sol e a lua Voando alto lá no céu Voando, voando, continua Olha, Ted Estamos voando bem alto Peppa, cuidado para não deixar o... Ted! Eu deixei o Ted cair Não se preocupe, Peppa Vamos salvar o Ted Segurem firme Nós vamos descer A dona coelha está fazendo o balão descer Para eles salvarem o Ted Não estou vendo o Ted em lugar algum Olha ele ali O Ted ficou preso numa árvore Acho que vou usar esta âncora Para pegar o Ted Devagar Devagar Pronto O papai salvou o Ted Ted! Viva! Nossa, ninguém está olhando para onde estão indo Cuidado! Tem uma árvore aí Segurem-se! Primeiro o Ted ficou preso numa árvore Agora nós é que estamos presos Papai Pig, sabe onde estamos? Estamos perdidos, não é? É, sim Olha, pessoal É a casa da vovó e do vovó Pig Sim Nós devemos estar no jardim do vovô Como eu pensei Olá Olá, vovô e vovó Pig Puxa vida Olá, dona coelha, tudo bem? É, pode nos ajudar Vovô! Nós não conseguimos descer Não se preocupem Eu trouxe uma escada Viva! Estão todos descendo do grande balão Escuta, vovó Escuta, vovó A dona coelha nos levou para dar um passeio no balão dela Puxa, impressionante Eu acho que a coisa mais impressionante que eu tenho aqui É um bolo de chocolate feito em casa Bolo de chocolate feito em casa Que delícia Sabe, papai Esse foi o melhor passeio de balão E esse foi o melhor bolo de chocolate O senhor coelho é o chefe da estação Quantos bilhetes? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Dez bilhetes de criança e um de professora, por favor Agora, crianças, não percam esses bilhetes Posso ver os bilhetes, por favor? Ah Eu perdi o meu bilhete Ah, não, Pedro Você devia ser mais cuidadoso Aqui está o seu bilhete Tente não perder de novo Aí vem o trem Tchu-tchu A dona coelha é a condutora do trem Todos a bordo Epa! Tic-tac, tic-tac, vamos venha passear Piu-i, piu-i, vamos nos divertir Aqui estão suas folhas de atividades As crianças têm que identificar tudo o que tem na folha de atividade Um barco Um sinaleiro E um túnel Eu posso ver árvores Árvores estão na lista? Ah, não Eu posso ver nuvens Nuvens estão na lista? Não Eu posso ver o vovô-cão Solve, solve Olá, vovô-cão O vovô-cão está na lista? Peppa Bobinha, o meu vovô-cão não vai estar na lista Mas ele está em um barco E um barco está na lista Viva! As crianças marcham o barco em suas folhas de atividades Bilhete, por favor O senhor coelho veio verificar se todos estão com os bilhetes Ah, eu acho que eu perdi o meu bilhete Oh, puxa vida Miau Aqui está o seu bilhete, Pedro Você estava sentado nele Olha, tente não perder de novo, Pedro O trem vai subindo o morro lentamente O trem vai crescendo rapidamente Madame Gazela Eu me sinto um pouco mal Eu posso ir pra frente, por favor? Tudo bem, Pedro Pode ir para frente do trem Olá, Pedro Não está se sentindo muito bem? Gostaria de dirigir um pouco o trem? Sim, por favor Tic-tac, tic-tac, no trem a passear Pee-wee, pee-wee, vamos nos divertir É um sinaleiro Está na nossa lista Viva! As crianças marcaram o sinaleiro em suas folhas de atividades O sinal parou o trem para que alguém importante possa atravessar É a senhora Pátria e as amigas dela Nós ainda não vimos um túnel Ficou escuro Nós estamos em um túnel O túnel é a última coisa na folha de atividade Viva! Última parada Última parada Saiam todos Todo mundo saindo agora Mas, Madame Gazela E como vamos voltar para a casa? Oh, Peppa Voltamos para onde saímos O trem foi em um grande círculo Bilhete, por favor O Pedro perdeu o bilhete de novo Ah, Pedro Pode devolver meu chapéu, por favor? É o bilhete do Pedro Ah, é, foi onde eu coloquei O farol do avô coelho A Peppa, o George e o Danny estão passando o dia no barco do vovôcão Vovô, podemos ir para a ilha do pirata hoje? Sim, Danny Mas primeiro, nós temos que entregar suprimentos para o meu amigo, avô coelho E aonde o avô coelho mora? Em uma rocha Em uma rocha? Sim, bem nesse farol Salve, salve, amigo Eu trouxe seus suprimentos Oba, muito obrigado, vovôcão Hoje eu tenho uma tripulação comigo Danny, Peppa e George Visitantes Eu não tenho visitantes a muitas luas Eu sou um solitário Apenas com o mar e o céu como companhia Há quanto tempo está aqui? Desde terça-feira Eu tenho histórias para contar Gostariam de ouvir? Não, obrigado Sim, por favor Bom, tem o mar e o céu E estou aprendendo a tocar banjo Querem ouvir uma música? Não, obrigado Sim, por favor Eu levantei cedo De volta Ela é chamada de farol Porque ela tem essa grande luz no topo Ela brilha no escuro Ajudando os marinheiros Ajudando os marinheiros a achar o seu caminho E quando há nevoeiro Uso a sirene de nevoeiro Nevoeiro! Ai, isso é alto Sem nevoeiro hoje Só o mar e o céu As histórias que posso contar Não, obrigado Nós temos que ir Nós estamos navegando para a ilha do pirata Tchauzinho, Alvo Coelho Aproveitem o mar e o céu Nós vamos O barco do Vovocão está chegando à ilha do pirata Olha, nosso castelo de areia ainda está aqui Vamos brincar de esconde-esconde Tá, eu vou contar Um, dois Não há muitos lugares para se esconder na ilha do pirata Prontos ou não, aqui vou eu Achei vocês Agora, onde está o George? Vovocão não consegue achar o George em lugar nenhum Eu desisto Onde está ele? O George estava escondido atrás do Vovocão George esperto Agora temos que ir para casa Antes que fique escuro Ah, está ficando escuro Não se preocupe A luz do farol do Vovocão Vai nos mostrar o caminho de casa O Vovocão está pronto para dormir Ah, meu novo livro Como funciona um farol Capítulo 1 Eu vou ler o resto amanhã É melhor desligar a luz Ah, para onde foi a luz? Você sabe que horas são? Eu acabei de apagar a luz Sim, nós sabemos Você poderia ligar a grande luz de novo? Ah, desculpe Viva! Viva! Está chegando o nevoe Eu não consigo mais ver a luz Somos nós de novo Você poderia tocar a sirene? É claro Nevoeiro! Eu consigo ouvir alguma coisa O Vovocão está guiando eles para casa Sua voz é uma sirene Esse é o caminho de casa Os pais estão aqui para pegar as crianças Vocês tiveram um dia bom? Sim, nós fomos à ilha do pirata E nós fomos ao farol O farol do Vovô Coelho nos guiou para casa em segurança Isso é bom O Vovô Coelho cantou uma canção Vocês gostariam de ouvir? Não, obrigado Sim, por favor Ele vem cedo A ilha do pirata O Vovô Pig vai levar a Peppa e seus amigos para fazer um passeio de barco Todos a bordo? Sim, senhor, capitão do vovô Vamos, Arbor! Até mais tarde! Até mais tarde! A Peppa e seus amigos estão usando coletes salvavidas George, você pode usar o meu chapéu de pirata Hoje nós vamos velejar até a ilha do pirata Se tivermos sorte, poderemos encontrar um tesouro enterrado A ilha do pirata parece um lugar ótimo Terra à vista Pronto, chegamos Ilha do pirata Viva! O que é isso? É um detector de metais Ele serve para achar um tesouro enterrado O vovô está usando um detector de metais para achar um tesouro enterrado Opa! O detector de metais achou alguma coisa Ah, vamos desenterrar Olha, é uma moedinha É um tesouro Viva! Vamos achar mais Ahá, achamos outra coisa Parece bem grande Puxa vida Mas como este tesouro é pesado Que coisa! Isso não é um tesouro enterrado É um carrinho enferrujado Ahá Acho que chega de caça o tesouro Quem quer fazer um grande castelo de areia? Eu! Eu! Que ótima ideia, vovó Eu vou dar uma olhada no barco A vovó vai ajudar as crianças a fazer um grande castelo de areia Enquanto o vovô faz coisas importantes no barco Ah, que delícia Acho que eu vou dar uma fechadinha nos meus olhos A vovó e as crianças estão fazendo um grande castelo de areia Vão precisar de muita areia As crianças usam os baldes para fazer as torres do castelo Que castelo lindo! Viva! É hora de ir Onde é que está o barco? Olha só, vovó Ah, não O vovô está dormindo E o barco está indo embora Nós temos que acordar o vovô Gritem o mais alto possível Acorda! 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 Ah, puxa O vovô continua dormindo O vovô está longe demais para ouvir Estamos presos na ilha do pirata Somos náufragos Nós vamos passar cem anos aqui Acho que nós vamos ter que comer frutinhas selvagens E vamos ter que comer insetos e lesmas Os pais chegaram para pegar as crianças Onde eu estou? Olá! Olá, pessoal Vocês se divertiram? Sim, sim Bom, quer dizer Eu esqueci uma coisa Eu volto já Olha! O vovô está voltando Oba! Viva! Sejam bem-vindos a bordo, meus queridos Vovô levado Pensamos que tinha esquecido de nós Ah, desculpe, vovó Mas da próxima vez Eu prometo não cair no sono Tchau, ilha do pirata Até logo Adoro a ilha do pirata Podemos visitá-la de novo? Ora, mas é claro que sim, Peppa Viva! A tagarela É um lindo dia de sol E a Suzy vem brincar com a Peppa Olá, Suzy Olá, Peppa A Peppa e a Suzy são as melhores amigas Adivinha o que aconteceu comigo ontem? Não sei Ontem eu fui à Lagoa do Pato E vi a Senhora Pata Bom, ontem Então eu fui ao supermercado com a mamãe Nós compramos pão, cenouras e... Qual é o problema? Você fala demais Você faz blá, 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 blá Só isso Blá, 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 blá Mamãe, a Suzy disse que eu falo muito Você acha? Bem, você é um pouquinho tagarela, Peppa Tagarela, isso mesmo Tagarela aqui, tagarela lá Conversa, conversa, conversa Você nunca para de falar, Peppa Consigo facilmente parar de falar Se eu quiser, tá bom? Não consegue Sim, consigo Não consegue Sim, consigo Não consegue Consigo É isso, eu nunca mais vou falar de novo Olá, Suzy Olá, Peppa Olá, Zoe Está bonita hoje? Obrigada, Suzy É o meu vestido novo Por que não está falando, Peppa? É Por que você não está falando, Peppa? Esse jogo é muito bobo De que jogo estão brincando? A Suzy disse que eu era tagarela E que eu não conseguiria ficar calada Você não está muito calada agora, está? Tá bom, gente Eu não vou falar Nunca mais, tá legal? A partir de... Agora Olá, pessoal Olá, Danny Olá, Danny Qual é o problema com a Peppa? Ela não está falando Ah Quem quer uma uva? Eu, por favor Eu, por favor Você não pode acenar com a cabeça Isso é trapaça E não pode piscar Olá, pessoal Olá, Pedro O que está acontecendo com a Peppa? Ela nunca mais vai falar de novo, Pedro Por quê? Porque ela fala demais Eu não falo demais, tá legal? E você que está sempre andando por aí Se mexendo toda Ai, olha pra mim Eu sou a Suzy Me olhem Viu só o que eu quero dizer? E você que fala assim? Mickey, Mickey, Boo, Babu Isso não parece nada comigo Parece um pouco com você, Suzy E você é tão barulhenta quanto eu Eu consigo ficar quieta Isso não é nada fácil Não é tão difícil, Peppa Tudo bem Então você faz Vamos todos fazer isso Podemos mostrar a minha mamãe Mamãe Vamos todos ficar quietos Bem quietos Tão quietos Que se alguma coisa cair no chão Vai escutar Quietos como rato Mas vocês não estão sendo silenciosos Estão sendo muito barulhentos Conseguimos ficar quietos Sempre que quisermos Fiquem calados na contagem até três Um, dois... Eu não estou pronta Tudo bem Pode começar As minhas cartas Prontos Reparem-se Três Olá Estou em casa Oh, pensei que a casa estivesse vazia A Peppa e seus amigos estão brincando de ficar calados Isso não é brincadeira É um trabalho muito duro Oh, Peppa A Peppa não consegue parar de falar Ah, papai Eu acho que sou uma menina muito tagarela Isso não é uma coisa tão ruim, Peppa É bom falar E na verdade, eu acho que você é perita em falar É isso mesmo Eu sou perita em falar muito Eu também sou perita em falar Não, você não é nada Eu sou a tagarela Eu sou mais tagarela do que você Vocês são exatamente iguais Sim, nós somos É, porque nós somos as melhores amigas Tagarela, tagarela A Peppa gosta de falar Tagarela A Suzy gosta de falar Todo mundo gosta de falar Tagarela, tagarela Avando, Sr. Raposo É um lindo dia de sol A Peppa está brincando com seus amigos É o Fred Raposo Olá, pessoal Olá, Fred Venham, vamos andar de bicicleta na Grande Colina Bom dia, Sr. Raposo Já é de tarde, Sr. Pig Já é de tarde? Já? Meu relógio deve ter parado Não seja por isso Minha loja vende relógios Deixe-me ver o que eu tenho aqui na van Veja, tem um relógio de pé Isso é um pouco grande Bom, não acha? E na verdade, vem num conjunto de três Quem tem a buzina mais alta? Eu não tenho uma buzina Mas meu pai deve ter uma na parte de trás da sua van Ter três relógios é melhor do que ter um Pai, você tem uma buzina de bicicleta, por favor? Quantas você quer, meu filho? Eu só quero uma Eu tenho encaixas de duas Fred agora tem duas buzinas de bicicleta Brilhante! Obrigado, pai Meu pai me deu duas buzinas Uau! O que mais o seu pai tem na van dele? Ele tem todas as coisas Uuuuh! Do que vamos brincar agora? Vamos fazer uma corrida de bicicleta Uma grande taça brilhante para o vencedor Tá bom, Suzy? Mas onde vamos conseguir uma taça? Sim Onde vamos conseguir uma taça? Vão ver o que eu posso fazer A melhor coisa em ter seu próprio misturador de cimento é... Pai, você tem uma grande taça brilhante de vencedor Para a corrida de bicicleta, por favor? Diga pra mim, meu filho Qual a importância da corrida? Ela é muito importante Que tal essa? Uau! Obrigado, pai É... Ouro Sim É... Ouro de plástico Uuuuh! A taça de vencedor Ela é feita de ouro de plástico Uau! A van do seu pai tem mesmo todas as coisas, né, Fred? Sim Vamos correr para a casa da Peppa Preparar Apontar Já! Aperte esse botão e ele simplesmente desaparece E se você apertar esse botão, ele pode tocar CD Todos os amigos terminaram juntos Todos vocês são campeões Mas aí, só tem uma taça Minha van tem taça de campeão para todo mundo Viva! Senhor Raposo Há alguma coisa que o senhor não tem em sua van? Diga alguma coisa Você tem um banjo? Quatro ou cinco cordas? Escuta, você não tem uma árvore em sua van? Maçã ou pera? Eu aposto que você não tem um foguete aí Caixa de cinco E que tal uma galinha? Galinha? Prontinho A van do senhor raposo é mágica É uma super van Com certeza, é sim Fred, vamos para casa, meu filho Tchau, gente Tchau O senhor tem um castelo inflável? Sim Um abrigo de jardim? Sim Eu tenho de tudo aqui dentro Ah, só não tenho gasolina O senhor raposo tem tudo em sua van, menos gasolina Hum, acho que vou precisar de um posto de gasolina Eu poderia rebocar, mas eu não tenho cabo de reboque Não seja por isso, eu tenho muitos deles Eu faço embalagem de cinco Podemos ir também? Por que não? Papai está rebocando a van do senhor raposo para o posto de gasolina Zoe Zebra, a filha do carteiro O senhor Zebra, o carteiro, está entregando uma carta na casa da Peppa A Zoe está com o pai dela hoje Ela tem suas próprias cartas para entregar Hum, do Danny, da Suzy, da Rebeca, ah, da Peppa e do George Agora só faltam essas Ótimo, vamos entregá-las Sim, papai Correio! A Peppa e o George adoram quando o correio chega Recebemos duas cartas Bom, essa aqui é para o papai Mas que ótimo Caro senhor Pig, pague sua conta de telefone Oh Papai, o que é conta? Parece ser uma coisa muito chata Contas são muito chatas Mamãe, a outra carta é para você? Não, esta é para Peppa e para o George Uau! Uma carta para o George e para mim Venham à minha festa de aniversário Beijos, Zoe Zebra A Zoe convidou a Peppa e o George para a festa de aniversário dela Oba! Agora, crianças, vocês têm que escrever uma carta respondendo que vão à festa Ajuda a gente a escrever a carta, mamãe Mas é claro A Peppa e o George vão escrever uma resposta para Zoe O que podemos escrever? Querida Zoe Querida Zoe Hum, agora não sei mais o que dizer Que tal? Nós adoraríamos ir à sua festa Um beijinho Peppa e George Envelope de qual cor nós vamos usar? Vermelho Senhoritas ou Zebra E por último, o selo A carta está pronta para ser postada Esta é a caixa do correio Aqui estão o Demi, a Suzy, o Pedro, a Rebeca e a Emily Todos eles estão postando cartas E aqui está a Peppa com a sua carta Pronto E agora, o que acontece? Olá, pessoal Olá, Peppa Você recebeu o convite da minha festa? Sim E eu escrevi uma resposta Ah, que bom Puxa vida Hoje tem tantas cartas E essa aqui é minha carta Ela é muito, muito importante Ela é para mim? Posso abrir agora? Ela é para você, Zoe Mas tem que ser entregue antes de poder abri-la É assim que o correio funciona E com tantas cartas para entregar hoje É melhor nós começarmos logo O George e eu podemos ir junto? Claro que podem, Peppa e George Até mais tarde A Peppa e o George estão ajudando o Sr. Zebra a entregar a correspondência Esta é a casa da Zoe Esta carta está endereçada à Srta. Zoe Srta. Zoe Esta é para Zoe Para Zoe também E para Zoe também Toda a correspondência é para Zoe Essa é a minha carta Posso entregá-la? Claro que pode A Peppa adora entregar cartas Mamãe, olha Todas essas cartas são para mim Hum, impressionante Pode ler para mim, mamãe? Querida Zoe Adoraria ir à sua festa Do seu amigo Danny A Suzy vai vir à sua festa também E a Rebeca, o Pedro, a Emily, a Candy Todos vêm à sua festa E esta daqui é a minha carta Ela diz Nós vamos à sua festa Beijinhos dos seus amigos Peppa e George Chegaram todos para a festa da Zoe Peppa e Zoe Uau! Quantos presentes! Você terá de escrever muitas cartas de agradecimento E quem é que vai entregar todas as cartas de agradecimento? É você, papai Mas eu posso ajudar O trenzinho do vovô A Peppa e o George vieram brincar no jardim da vovó e do vovô Que barulho é esse? O vovô está fazendo alguma coisa Olá, Peppa e George Vocês chegaram bem na hora Porque eu acabei de terminar Você acabou de terminar o quê? Eu vou mostrar Uau! Um trenzinho de brinquedo Não, não é um brinquedo Essa é a Gertrude É uma miniatura de locomotiva Mas ela não precisa de trilhos para andar? Ah, não Eu coloquei rodas de carro na Gertrude Assim, ela pode ir aonde quiser Vovô, nós podemos andar na Gertrude? Podem subir Vamos a todo vapor Tchauzinho, vovô Até mais tarde A Peppa e o George adoram o trenzinho do vovô O trem do vovô faz tchu-tchu-tchu 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 O trem do vovô faz tchu-tchu-tchu O dia todo E os porquinhos no trem fazem roink, roink, roink Roink, 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 roink Roink, roink, roink E os porquinhos no trem fazem roink, roink, roink O dia todo Aqui estão o Danny e o vovô Cão Olá! Olá, Danny! Ora, vejo que tem um trenzinho de brinquedo Como? A Gertrude não é um brinquedo E como é que vai esse seu carrinho? Carrinho, você disse, o meu caminhão reboque é um veículo de verdade Vovô, será que eu posso andar no trem? Você que sabe, Danny, você prefere brincar de trenzinho do que... Obrigado, vovô! Até mais tarde! A Dona Coelha está dirigindo o ônibus escolar E à esquerda, podemos ver algumas colinas com árvores Olá, pessoal! Olá, Peppa! Todos os amigos da Peppa estão aqui Nós podemos andar no trem? Ah, eu estou fazendo um passeio educacional com as crianças Por acaso o trem é educacional? Ah, mas é claro que é Ah, agora, crianças, levante a mão quem quiser andar no trem Eu! 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 E levante a mão quem quiser ficar no ônibus Está bem Todos vocês podem andar no trem Eu vou seguindo vocês O trem do vovô faz tchu-tchu-tchu 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 O trem do vovô faz tchu-tchu-tchu O dia todo Mas quanta lama Não queremos ficar atolados É melhor pegar outro caminho É só um pouco de lama Vamos lá, Gertrude Você consegue Vamos lá, ônibus Você consegue O ônibus atolou na lama Ah, puxa! Olá, Dona Coelha Está tudo bem? Eu estou atolada Você pode me socorrer? Mas claro O seu caminhão tem força para isso? Mas é claro Conseguiu? Ah, não Precisamos de um veículo com muito mais potência Será que eu posso ajudar vocês? Eu posso resolver isso sozinho, mas muito obrigado Eu tive uma ideia O trem do vovô Pig pode me tirar da lama Ah, boa ideia A ideia, Dona Coelha O trenzinho do vovô vai tirar o ônibus da lama Vamos a todo vapor Vamos lá, Gertrude Vamos lá, Gertrude Viva! Ha-ha! Muito bem Impressionante o que um trem de brinquedo pode fazer Como? Eu já disse A Gertrude não é um brinquedo A nossa Gertrude é o melhor trem que existe no mundo todo Escavação na estrada É um lindo dia de sol A Peppa e sua família vão para o parquinho Estão todos prontos? Sim, Papai Pig! Então vamos lá! Nós vamos ao parquinho Nós vamos ao parquinho Brum! Brum! A Peppa e o George adoram ir ao parquinho Por que nós paramos? É um engarrafamento. Não acredito. Mas nós precisamos chegar até o parquinho. Não se preocupe, George. O trânsito está andando de novo. Pare! O Sr. Touro parou o trânsito. Qual é o problema, Sr. Touro? Nós estamos escavando a estrada. Tem água saindo do chão. Olhem! Sim, é por isso que estamos aqui, para consertá-la. Vai demorar muito, Sr. Touro? Vai demorar o tempo que for preciso. Cavar, cavar! O George gosta de trazer. Assim, Sr. Rinoceronte! Está bem, chefe! O Sr. Touro é o chefe. Sr. Touro, de onde está vindo toda essa água? Está vindo de um cano de água que está quebrado no subsolo. Como vão consertá-lo? Nós escavamos a estrada! Uau! Nós fechamos a água! George, agora guinastes. Que inaste, que inaste! Nós retiramos o cano velho! E colocamos um novo! Obrigada por nos mostrar o seu trabalho, Sr. Touro. Sem problema! Tchau! Vejo vocês depois! Ah, puxa! O George não quer deixar o Sr. Touro. Nós vamos ao parquinho, não chora! Pode brincar de cavar e brincar de guindaste na caixa de areia. E nós veremos o Sr. Touro de novo no caminho para casa. A Peppa e sua família chegaram ao parquinho. Olá, pessoal! Olá, Peppa! Edmond, elefante e Richard Coelho estão brincando na caixa de areia. Vamos brincar na caixa de areia. Tudo bem! Parem! Qual o problema? Nós estamos escavando a estrada. E eu sou a chefe. Será que vai demorar muito? Vai levar o tempo que for preciso. Tá bom? Temos que fazer um buraco. Depois nós tapamos. E a estrada está consertada. Viva! Peppa, George, está na hora de irmos para casa. Ah, puxa! O George ainda não quer ir para casa. No caminho para casa, George, nós vamos ver o Sr. Touro cavando a estrada. Tchau, pessoal! Tchau, Peppa! A Peppa e o George estão ansiosos procurando pelo Sr. Touro de novo. Tchau, Pá! Aqui estamos nós! Ah, o Sr. Touro não está aqui. O Sr. Touro deve ter terminado e foi embora. Tchau, Peppa! Tchau, Peppa! Pare! Ah, o cano de água está quebrado de novo. Não, Peppa! Dessa vez são os cabos elétricos que estão com defeito. Sr. Touro, como é que o Sr. conserta os cabos elétricos? Nós escavamos a estrada! Viva! Peppa e George adoram quando o Sr. Touro cava a estrada. Todos adoram quando o Sr. Touro cava a estrada. Avando o Sr. Raposo! É um lindo dia de sol. A Peppa está brincando com seus amigos. É o Fred Raposo! Olá, pessoal! Olá, Peppa! Venham, vamos andar de bicicleta na Grande Colina. É! Bom dia, Sr. Raposo! Já é de tarde, Sr. Pig. Já é de tarde? Já? Meu relógio deve ter parado. Não seja por isso. Minha loja vende relógios. Deixe-me ver o que eu tenho aqui na van. Veja, tem um relógio de pé. Isso é um pouco grande. Bom, não acha? E, na verdade, vem num conjunto de três. Quem tem a buzina mais alta? Eu não tenho uma buzina. Mas meu pai deve ter uma na parte de trás da sua van. Ter três relógios é melhor do que ter um. Pai, você tem uma buzina de bicicleta, por favor? Quantas você quer, meu filho? Eu só quero uma. Eu tenho em caixas de duas. Fred agora tem duas buzinas de bicicleta. Brilhante! Obrigado, pai. Meu pai me deu duas buzinas. Uau! O que mais o seu pai tem na van dele? Ele tem todas as coisas. Do que vamos brincar agora? Vamos fazer uma corrida de bicicleta. Uma grande taça brilhante para o vencedor. Tá bom, Suzy? Mas onde vamos conseguir uma taça? Sim. Onde vamos conseguir uma taça? Vão ver o que eu posso fazer. A melhor coisa em ter seu próprio misturador de cimento é... Pai, você tem uma grande taça brilhante de vencedor para a corrida de bicicleta, por favor? Diga pra mim, meu filho, qual a importância da corrida? Ela é muito importante. Que tal essa? Uau! Obrigado, pai. É ouro. Sim, é ouro de plástico. Uuuh! A taça de vencedor. Ela é feita de ouro de plástico. Uau! A van do seu pai tem mesmo todas as coisas, né, Fred? Sim. É. Vamos correr para a casa da Peppa. Preparar. Apontar. Já! Aperte esse botão e ele simplesmente desaparece. Uuuh! Ah! E se você apertar esse botão, ele pode tocar CD. Todos os amigos terminaram juntos. Todos vocês são campeões. Ai, só tem uma taça. Minha van tem taça de campeão para todo mundo. Viva! Senhor Raposo, há alguma coisa que o senhor não tem em sua van? Diga alguma coisa. Você tem um banjo? Quatro ou cinco cordas? Escuta, você não tem uma árvore em sua van? Maçã ou pera? Eu aposto que você não tem um foguete aí. Caixa de cinco. E que tal uma galinha? Galinha? Prontinho. A van do senhor Raposo é mágica. É uma super van. Com certeza, é sim. Fred, vamos para casa, meu filho. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. O senhor tem um castelo inflável? Sim. Um abrigo de jardim? Sim. Eu tenho de tudo aqui dentro. Ah, só não tenho gasolina. O senhor Raposo tem tudo em sua van, menos gasolina. Acho que vou precisar de um posto de gasolina. Eu poderia rebocar, mas eu não tenho cabo de reboque. Não seja por isso. Tenho muitos deles. Eu faço embalagem de cinco. O helicóptero da Dona Coelha. A Peppa e sua família vieram para a festa de verão. Olhem! Uma apresentação de veículos de resgate. O vovô cão mostra o seu caminhão guincho. Esse é o som que o meu caminhão guincho faz. A senhora ovelha mostra o carro de bombeiro. Esse é o som que carro de bombeiro faz. E a Dona Coelha mostra o seu helicóptero de resgate. Esse é o som que o meu helicóptero faz. Helicóptero invertendo. Helicóptero invertendo. Gostariam de dar um passeio? Sim, por favor. Tudo bem. Entra aí. Ah, que pena. Não tem lugar para mim. Sem problemas. Eu vou assistir daqui do chão. Papai Pig não gosta de altura. Uhul! Nós estamos indo para o alto. Sim, e pode ir para cima. Pode ir para baixo. E até mesmo pode dar voltas. Papai está perdendo toda a diversão. Sim, pobre papai. O sorvete, por favor. Que delícia. Não seria melhor a gente pousar agora? Emergência! Emergência! Chamando o helicóptero de resgate. Eu estou a caminho. Estão com sorte. Tenho um trabalho a fazer. O senhor touro está cavando a estrada. Olá, dona coelha. Eu tenho um grande tubo de metal que é preciso levantar. Tudo bem, senhor touro. Como vamos levantar o grande tubo? Com o meu grande imã. O que você vai fazer com o tubo? Ah, eu não tenho certeza. Já sei. Vou colocá-lo aqui, onde alguém facilmente encontrará. E agora uma carona para casa. Mas e contou o papai? Alô? Papai Pig, você pode voltar para casa sozinho? A dona coelho nos dará uma carona. Tudo bem. Papai, papai. Fomos para cima e para baixo e demos voltas e voltas. Ah, eu estou muito triste por ter perdido isso. Vejo vocês em casa. Quem colocou esse cano aqui? Já sei. Eu vou pegar um atalho. Está com um pouco de lama. Vamos, carro. Papai Pig precisa chegar em casa. Papai Pig está preso. Eu vou ligar para o caminhão guincho do vovô Cal. Alô? Serviço de resgate. Eu estou preso na lama. Você pode vir e me salvar, por favor? Desculpe, papai Pig. Eu estou retirando um grande tubo de metal que um louco deixou na estrada. Eu vou passá-lo para o próximo serviço de resgate. Olá, corpo de bombeiro. Eu estou preso na lama. Você pode me salvar, por favor? Desculpe, papai Pig. Eu estou resgatando uma tartaruga que está presa na árvore. Venha cá, Tiddles. Eu não sei por que você gosta de subir em árvores. Você é uma tartaruga. Não se preocupe, papai Pig. Eu vou passá-lo para o maior serviço de resgate da Terra. Que barulho é esse? Eu estou voando. O helicóptero da dona coelha resgatou o papai Pig. Viva! Papai sortudo, acabou conseguindo fazer de helicóptero. Vamos mostrar o que meu helicóptero pode fazer? Sim! Ele pode ir para cima. Ele pode ir para baixo. E pode dar voltas e mais voltas. Todos gostam de ir para cima e para baixo. E dar voltas e voltas no helicóptero da dona coelha. A Briga A Peppa e a Suzy estão jogando. Pronto! Eu ganhei! A Peppa e a Suzy são as melhores amigas uma da outra. Pronto! Eu ganhei de novo! Não, você roubou! Eu não roubei! Você olhou a carta! Eu não olhei! Eu não quero mais jogar com você, Suzy! Eu não quero mais jogar com você, Peppa! Ah, puxa! A Peppa e a Suzy tiveram uma briga. A mãe da Suzy chegou para levá-la para casa. Peppa, dá tchau para a Suzy! Eu não estou mais falando com ela. E eu não estou mais falando com ela. Oh! Vocês vão fazer as pazes. Uma é a melhor amiga da outra. Isso não tem mais graça. Nós não somos mais as melhores amigas. O papai está fazendo jantar. Peppa! George! Hora do jantar! É espaguete! Mas o que foi, Peppa? A Peppa e a Suzy tiveram uma briga hoje. Oh! Mas acontece que eu estou com saudade da Suzy. Hum... Vamos ligar para a Suzy. Olá, senhora Pig. A Peppa pode falar com a Suzy, por favor? Olá, Suzy. Olá, Peppa. Podemos voltar a ser amigas, se você pedir desculpa. Desculpa por ter dito que você roubou. Mesmo que você tenha roubado. Bom, eu sinto muito por ter sido sua amiga um dia. Opa! Não tem problema. Logo, logo eu vou achar uma outra melhor amiga. Está fazendo um lindo dia. Todas as crianças estão no parquinho. O Danny está no carrossel com seu melhor amigo, o Pedro. O George está na gangorra com seu melhor amigo, o Richard. Gangorra! Gangorra! A Suzy está no balanço. Sozinha. A Peppa está jogando mini-golfe, sozinha. Aqui está a Emily. Será que eu posso jogar? Sim! Emily, sabe de uma coisa? A Suzy não é mais minha melhor amiga. Então, você pode ser a minha melhor amiga. Mas a minha melhor amiga é a Candy. Zoe, olha só. Se você quiser, pode ser minha melhor amiga. Mas, Suzy, a minha melhor amiga é a Rebeca. Olá, Suzy. Olá, Peppa. Que bom! Vejo que voltaram a ser amigas. Não somos amigas. Nunca mais seremos amigas. Hum, acho que está na hora de vocês fazerem as pazes. Peppa, peça desculpa à Suzy. Só se ela pedir desculpa primeiro, para mim. Só se ela pedir desculpa primeiro. Já sei. Eu vou contar até três e vocês pedem desculpa ao mesmo tempo. Está bem. Um, dois, três. Desculpa. Agora podem voltar a serem melhores amigas. Viva! Suzy, vamos jogar mini-golfe. Boa ideia! A Peppa e a Suzy voltaram a ser grandes amigas. Sou a primeira. Agora é minha vez. Minha bola entrou no buraco. Então eu ganhei. Mas foi a minha bola que empurrou. Eu ganhei. Você está inventando regras, Suzy. Você que está inventando regras. Eu ganhei. Não, fui eu. Vocês duas são iguaizinhas. E é por isso que a Suzy é a minha melhor amiga no mundo todo. E é por isso que a Peppa é a minha melhor amiga no mundo e no universo todinho. A Peppa e o George estão muito animados. Eles vão sair de férias. Oh, onde está o papai? Ele está trazendo uma grande surpresa. O que é isso? Uma vã de acampar. Pegamos emprestada para nossas férias. Essa vã de acampar tem tudo. Nesse botão funciona a pia. Uau! E nesse botão funciona a TV. O que esse botão aqui faz? Não tenho certeza. É melhor não apertar até que a gente saiba. Está todo mundo pronto para sair de férias? Sim, mamãe. Então vamos lá! Estamos de férias e nossa vã de acampar. Esse mapa é meio complicado. Papai, nós não queremos ficar perdidos. Não se preocupe, Peppa. Sou perito na leitura de mapas. Isso é estranho. Estamos perdidos? Sim. É o vovô cão com o Danny. Olá, Peppa. Olá, Danny. Estamos perdidos. Perdidos? O seu localizador está quebrado? Localizador? Você está dirigindo uma vã de acampar T3200 que vem com um localizador padrão. Bem-vindo ao carro do futuro. Ah, então é para isso que serve esse botão. Onde nós vamos hoje? A vã de acampar está falando. Inteligente, não é? A voz do computador ajuda a achar o seu caminho. Mas como ela sabe onde nós queremos ir, vovô cão? É só dizer. Ah, olá, senhora vã de acampar. Olá. Estamos saindo de férias. Pode nos dizer o caminho? Continue na estrada atual em uma linha reta. Obrigada por sua ajuda, vovô cão. De nada. Tenham ótimas férias. Estamos de férias, nossa vã de acampar. Perigo, perigo. O óleo está baixo. O que é óleo? O óleo ajuda os motores a funcionar sem problemas. Será que o óleo acabou, papai? Não. Esse aviso sempre dá um tempo de sobra. O óleo acabou. Ah, essa não. Por sorte, eu tenho uma lata reserva de óleo. Muito bem, papai Pig. Pronto, é só eu despejar o óleo no motor e... Qual o problema? Ué, não tem nada aqui. O motor sumiu. É a Suzy, com a sua mamãe. Olá, Suzy. Olá, Peppa. Nós perdemos o nosso motor. Perderam o motor? Sim, ele desapareceu completamente. Eu gostaria de ajudar, mas eu não sei nada sobre motores. Eu provavelmente estou sendo boba, mas isso se parece com o motor. Claro que sim. Boa descoberta, dona ovelha. A vã de acampar tem o motor atrás. Deve ser o suficiente. Obrigado, dona ovelha. De nada. Tenham ótimas férias. Nós já estamos chegando? É só subir o próximo morro. Você chegou ao seu destino. Viva! Hora de dormir. Onde nós vamos dormir? A mamãe Pig e eu vamos dormir nessa cama. E vocês dois vão dormir lá em cima. Mas aqui não tem lá em cima. Vejam isso. A vã de acampar tem o teto que levanta. A vã de acampar parece mesmo com a nossa casinha. Nesse período de férias, essa será a nossa casinha. Boa noite, meus lindinhos. Boa noite.